DGABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. O governador Geraldo Alckmin esteve em empresa no bairro Sertãozinho, em Mauá, para incineração de uma tonelada de drogas. O material é fruto de apreensões feitas pelo DENARC. No total, foram destruídos 215 quilos de cocaína, 745 quilos de maconha e 50 litros de substâncias, como o éter de lança profunda. Foram gastos mais de R$ 18 mil no processo. A polícia tem trabalhado com absoluto empenho na questão do combate ao tráfico de drogas. Nós estamos, de um lado, tratando o dependente químico. Fizemos um hospital novo em Botucatu, exclusivo, especializado em dependência química. Fizemos o Crató de 24 horas em São Paulo, inclusive atendendo sábado, domingo, feriado, ininterruptamente. Mais de 3 mil pessoas foram internadas, outras encaminhadas aos CAPES, atendimento ambulatorial. O governador também falou sobre o sistema hídrico, citando as obras de tratamento de esgoto que hoje é despejada irregularmente na Represa Billings, em São Bernardo. O governador afirmou que as obras vão ser licitadas e que a previsão é que durem de um ano e meio a dois. Ele também falou sobre as intervenções para a criação do oitavo sistema de abastecimento do Estado. Vamos buscar água lá no rio São Lourenço, em Juquitiba, 83 quilômetros de distância. Sobe uma torre Eiffel, 300 metros de altitude, a Serra de Paranapiacaba e chega em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto